Eu uso o necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Assim é que eu vivo, e melhor não há Eu só quero ter o que a vida me dá Milhões de abelhas vão fazer, fazer o meu pra eu comer E se por acaso eu olhar pro chão tem formigas em profusão Então prove uma E o necessário pra viver você terá Assim é que eu vivo, e melhor não há Eu só quero ter o que a vida me dá Milhões de abelhas vão fazer, fazer o meu pra eu comer E se por acaso eu olhar pro chão tem formigas em profusão Então prove uma Por isso é que essa vida eu vivo em paz Eu vivo em paz Eu vivo em paz Eu vivo em paz Olha Olha Tchau.